Eu só quero é ser feliz 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 É só mais o Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Solta o rap, DJ! Era só mais o Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família É só mais o Silva que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família Eu só quero é ser feliz A CIDADE NO BRASIL